Ator agride o sobrinho pra defender a própria esposa. Ator agride o sobrinho pra defender a mulher. Quem é? Sabe o Rodrigo Andrade? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, né? Não. Quer mostrar a foto dele pra gente saber? Mostra, mostra. Vê quem é o Rodrigo Andrade. Esse daí, ó. Nunca ouvi falar. Ah, eu sei quem é. Ele fez aquela novela Eta Mundo Bom. Eu lembro, eu lembro. Ó, é assim, ele tava voltando de um show no Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com a mulher. É. E o sobrinho dela, identificado como Guilherme, o nome do sobrinho. Hum. Né? Essa notícia saiu lá no Jornal o Dia e ele deu entrevista pro jornal, desfazendo aí o barraco que foi passado sobre ele, porque ele tá tentando se defender, né? Ele falou assim, ó, o sobrinho da minha esposa tinha bebido muito e percebendo que ele poderia arrumar confusão, decidimos ir embora. Eles estavam numa festa, num show numa festa. No carro, voltando, ele desrespeitou minha mulher, passando a mão nos seios dela. Absurdo. E começou uma discussão por isso. Ele agrediu minha esposa, dando socos nela. Ela abriu o vidro e colocou a cabeça da minha esposa pra fora do carro. A mulher dele se chama Joyce, não é conhecida. Que isso, cara? Aí, ó, ao chegar no hotel, em que o Guilherme, o sobrinho, estava hospedado, começou uma nova discussão. Aí, o Guilherme deu um soco no ator, né? Esse Rodrigo Andrade. E aí, ele revidou, né, a agressão. O Guilherme caiu no chão, cortou a cabeça. Aí, o Rodrigo, ao ver o Guilherme sangrando, ainda tentou destancar o sangue. E, ó, ele falou assim, o rapaz levantou e ainda quis me agredir. Foi quando a tia dele, a mulher do ator, jogou ele no chão e bateu nele. Quer dizer, todo mundo se bateu ali, né? Nossa, mas quantos anteciam, Guilherme, aí? É o sobrinho dela. Deve ser novinho, né? Ele quis dizer, então, que o rapaz bebeu todas, então ficou loucaço. Bebeu e desrespeitou a tia, né? Desrespeitou a tia e ele, que é casado com a tia. E ele, que é tio dela dele também, né? Olha lá a foto, a foto, você viu? Nossa. Olha, que confusão, ó, sangrando ali. Meu Deus, que absurdo. Que baixaria, baixaria.